Neste vídeo, vamos falar sobre o binómio de Newton e vamos pensar porquê as combinações fazem sentido no desenvolvimento da potência de um binómio. E vamos pensar neste exemplo. Temos um binómio, temos x mais y elevado a 3 e vamos pensar no que será o desenvolvimento desta potência. Sabemos que x mais y ao cubo é igual a x mais y vezes x mais y vezes x mais y. E quando calculamos este produto, podemos começar por multiplicar o x que está no primeiro binómio pelo x do segundo binómio e pelo x do terceiro binómio. E vamos ficar com x ao cubo. E, neste caso, selecionamos 0 y. Se escolhemos um x de cada um destes binómios para multiplicar, não escolhemos nenhum y, temos 0 y. E de quantas formas é que podemos escolher isto? De quantas formas é que podemos escolher 3 vezes o x e nenhuma vez o y? Se a nossa escolha vai ser feita a partir de 3 binómios, vamos querer as combinações de 3. Temos 3 binómios, a partir dos quais vamos escolher apenas um dos termos que lá temos. E desses binómios, queremos escolher sempre o x. O que é o mesmo que dizer que nunca queremos que seja escolhido o y. Queremos 0 y. Então, o que queremos são as combinações de 3, 0 a 0. E, então, quantas são essas combinações? Estamos a dizer que queremos escolher um termo em cada um destes binómios. E queremos escolher o x do primeiro binómio, o x do segundo binómio e o x do terceiro binómio. Então, temos apenas uma forma de fazer isso. Ou seja, o coeficiente deste termo vai ser igual a 1. Quando calculamos este produto, vamos ter apenas uma maneira de encontrar um termo onde apareça o x ao cubo. E agora, vamos pensar no segundo termo. Agora, para este segundo termo, queremos que seja escolhido um y. Temos este binómio, este binómio e este binómio e queremos escolher um y. Então, de qual destes binómios é que vamos escolher o y? Podemos escolher o y do primeiro binómio, o y do segundo binómio ou o y do terceiro binómio. Vamos ter três maneiras diferentes de escolher um y. Ou, de outra forma, estamos a dizer que as combinações de três, dos três binómios, um a um, ou seja, dos três binómios, queremos escolher um y. E já percebemos pelo exemplo que isto vai ser igual a três. Podemos escolher o y do primeiro, do segundo ou do terceiro binómio. E se vamos escolher um y apenas, quer dizer que dos outros dois binómios iremos escolher o x. E por isso vamos ter x ao quadrado e y elevado a 1. Se escolhemos um y e, por isso, dos outros dois binómios, vamos escolher um x. E agora, no termo seguinte, podemos continuar a pensar da mesma forma. Agora, queremos encontrar duas vezes o y. Ora, se escolhemos o y em dois destes binómios, no terceiro binómio, aquele de onde nós escolhemos o y, estamos a escolher um x. Por isso, vamos ter x elevado a 1. E de quantas maneiras é que podemos fazer isto? Vamos ter as combinações de três, mais uma vez, porque estamos a escolher a partir de três binómios. E destes três binómios, queremos escolher duas vezes o y, temos as combinações de três, dois a dois. E podemos escolher o y do primeiro binómio e do segundo, e escolher o x do terceiro, ou o y do primeiro e do terceiro, e escolher o x do segundo, ou o y do segundo e do terceiro, e escolher o x do primeiro. Temos, por isso, três maneiras de obter um termo onde aparece x elevado a 1 vezes y elevado a 2. De escolher um x e duas vezes o y. E, por isso, este coeficiente vai ser igual a 3. De três coisas, de quantas maneiras podemos escolher duas? Se tivermos três pessoas, de quantas maneiras podemos escolher duas para sentar em duas cadeiras? Sem que nos interesse a ordem em que se sentam. E isso irá corresponder a 3. E, por último, de quantas formas podemos escolher 3 y a partir destes três binómios? Ou seja, quais são as combinações de 3, 3 a 3. E, de quantas formas podemos escolher 3 vezes o y a partir destes três binómios? Só de uma maneira. Temos de escolher o y do primeiro binómio, o y do segundo binómio e o y do terceiro binómio. E, quando o fizermos, vamos encontrar um termo onde vamos ter y ao cubo. E, se escolhemos y em todos os binómios, vamos ter 0 vezes o x. Vamos ter x elevado a 0. E é por isso que faz sentido recorrer às combinações para identificar os coeficientes deste desenvolvimento. Temos as combinações de 3, 3 a 3. Destes três binómios que aqui temos e que queremos multiplicar, queremos escolher os três y. Queremos escolher o segundo termo em cada um destes binómios, o y em cada um deles. E só temos uma forma de fazer isso. Aqui, por exemplo, queremos que o y seja escolhido duas vezes. Temos as combinações de 3, 2 a 2. Dos três binómios, queremos escolher dois y. Exatamente dois y. E aqui, partindo dos mesmos três binómios, queremos que seja escolhido apenas um y. Temos, por isso, as combinações de 3, os três binómios, um a um. Porque queremos que seja escolhido apenas um y. E temos três formas de fazer isso. Vamos ter três formas de escolher um y a partir destes três binómios. As combinações de 3, 1 a 1, são 3. E temos três formas de fazer isto. Temos três formas de escolher dois y a partir destes três binómios. E as combinações de 3, 2 a 2, são iguais a 3. E as combinações de 3, 3 a 3, são iguais a 1. E temos apenas uma forma de escolher o y nos três binómios. E as combinações de 3, 2 a 1, são iguais 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 a 1